Hoje o pai vai ensinar para vocês a preparar o melhor bolinho de chuva, Lorena. Não vai ficar cru por dentro, não vai parecer um dinossauro na hora que estiver fritando, né Guilherme? Vai ficar assim bem, redondinho, perfeito e o pai vai mostrar para vocês. Vou até abrir um aqui, ó. Tá cru, Lorena? Tá perfeito. Olha a perfeição. Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber vídeos sempre que a gente postar aqui, não é? Isso mesmo. Vamos aprender, querida? Então roda a vinha também, editor. Você vai aprender passo a passo, você não vai errar mais. A visita vai agradecer, né? Aham. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês a preparar. Gente, chega de reclamar, falar que não sabe fazer bolinho de chuva. Lorena, a gente vai desmistificar os mistérios do bolinho de chuva, né querida? Mas tem mistério. Lógico, não, para algumas pessoas tem. Tem gente que não sabe deixar o bolinho, fritar o bolinho sem deixar cru por dentro. Ah, isso é verdade. Tem ou não tem? Tem, tem uns que ficam parecendo um gengibre. Meu Deus do céu. E o pai vai ensinar para vocês, para você não errar, para você acertar no teu bolinho de chuva e ficar perfeito, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só você abrir o box de informação, está tudo aqui embaixo. Vamos lá então, querida? Bora. Gente, olha só. Essa receita eu tenho aqui duas xícaras e um terço de farinha de trigo. Não se preocupe, porque a farinha de trigo a gente vai acabar dando ponto do nosso bolinho de chuva, tá bom? Tá. 200 ml de leite, que é uma xícara, uma xícara de açúcar, um ovo, uma colher de sopa rasa de fermento em pó e essência de baunilha. Então assim, um dos primeiros segredos para você fazer o bolinho de chuva perfeito é não deixar a massa do bolinho de chuva muito mole. Por isso que ele fica parecendo um gengibre, Lorena, uma tartaruga, uma sei lá. Você entendeu? Porque a massa muito mole, ela se abre, então tem que ser uma massa um pouquinho mais firme e o pai vai mostrar para vocês. Ovo, essência de baunilha e açúcar. Vou misturar bem isso daqui. Olha lá, isso aqui é só misturar, fechou o pacote. Vou colocar aqui uma xícara de leite, vou misturar. Olha, misturou agora, bem, farinha de trigo. Então vamos lá, vamos colocando aos poucos, porque o pai quer ver o ponto desse bolinho aqui. Olha, não vai mais. Olha, parece que tá bom, mas ela tá muito mole ainda. Então vamos colocar mais trigo. Olha, mais um pouquinho, mistura. E o trigo tem que ser aos poucos, porque ele varia muito de uma marca para outra. É, para a gente poder ir dando ponto. Ainda tá mole, olha, vou misturar aqui, viu? Olha, ainda tá mole. Então agora eu vou aproveitar, vou colocar aqui o fermento em pó e mais um pouquinho de trigo. Agora eu acho que vai dar o ponto, bem. Bem, ó, mistura. Ó, agora sim, bem, ó. Agora tua massa é mais firme. Você vai ver que agora a gente vai fazer as bolinhas tranquilo. Então pode ser que vai duas xícaras e um terço. Pode ser que vai mais um pouquinho. Então você vai dando ponto com a farinha. Muito importante agora, gente, é a questão do óleo, a temperatura do óleo. É, gente, fazer bolinho não é tão simples assim também. Porque se você colocar um óleo muito quente e jogar o teu bolinho, ele vai dourar. Você vai achar que tá bom na hora que você vai comer, ele tá com a massinha crua por dentro. Não é, querida? Isso. Então, ó, nem vou colocar na boca grande do meu fogão, tá na boca pequena, ok? E agora a gente vai começar também, ó, com uma colher, tira o excesso e, ó, olha lá, bem, do céu. Nem muito quente, nem muito fria, senão não encharca também. É, ó, você vai ver que lindo que vai ficar esse bolinho. Ó, não tem segredo, gente, se deixar a gordura quente vai ficar cru por dentro. Depois vai falar que a culpa é do pai, ó, o pai tá explicando. Ó, não tem segredo, ó. Perfeito. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Pera aí que eu já vou falar outra coisa, Bendy, desliga a câmera não. Aí o que você pode fazer também é tá virando ele, ó, você vai fazer com que ele frite, a massa fica sequinha por dentro, não tem erro, ó, vai virando, ele vai fritando de todos os lados. E olha a bolinha. Perfeito. Tá, ele vai crescer mais um pouquinho, a gente vai fritando. Vou aumentar o fogo agora que eu percebi que ele abaixou um pouquinho e vambora, Bendy. Se a gordura estiver muito fria, ele encharca, né, amor? É, muito fria não, cuidado, tem que ser meio termo ali, pra ele assar certinho, tá? Pra ele fritar, né, Bendy, e pra assar a massa, no caso, né? Então, ó, vambora agora, já volto com vocês. Ó, turma, eu duvido, Lorena, que esse bolinho de chuva tá cru por dentro, mas duvido! De jeito maneira, né? Olha a minha mão no fogo, não é gordura ainda. Ô, louco! Sério, aqui não tem como, gente, não tem erro não, ó. E ficou redondinho? Perfeito, hein? Bolinho de vó, hein? Bolinho de chuva perfeito, pra você não errar, tá? Vou fritar todos aqui, depois eu vou separar ali um pouquinho de açúcar e canela, que não pode faltar. Tudo bem que tem gente que não gosta. Ai, eu adoro. Mas é bom demais. Posso seguir aqui o baile, Bendy? Segue o bonde. Tá? Colherzinha pra te auxiliar, e ó, tchau. Uma pega, outra tira. Outra pega, outra tira. E outra leva na boca pra comer, né, Guilherme? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Ó, agora prontinho aí, ó. Olha o nosso bolinho, Bendy. Perfeito. Perfeito, bonitinho. Agora a gente vai passar aqui no açúcar e canela, e depois é só experimentar. Olha só, olha que perfeição. Um abraço pro Gaiteiro. Bolinho fácil de chuva na sua casa. E é sempre bom você saber fazer um bolinho assim, gente, porque chegou uma visita, você quer fazer pras crianças. É isso que eu ia falar. Não é? É prático, você tem todos os ingredientes em casa, não tem mistério nenhum. Rapidinho você faz. Vou terminar aqui, eu já volto com vocês pra gente poder experimentar. Aguenta aí um pouquinho que o pai já volta. Vamos lá. Voltamos, Lorena Rodrigues. Perfeito. E aí, Lorena? Perfeito. Quer escolher algum pra ver se tá cru por dentro? Ó, ó o que o pai fala pra você. Perdeu foco. Perdeu foco? Ó, olha isso. Não tem como ficar cru, Lorena. Com uma casquinha maravilhosa. Posso experimentar, Felipe? Pode? Pode? Muito bom, Lorena. É bom demais, né? Um café com leite, um cafezinho. Meu amigo. A visita agradece. Vai embora. Sucesso, Ben. E o Galo cantando. Mostra de novo pra turma. E o Galo cantando. O Galo tem mania, ele espera a gente começar a gravar, ele chega ali na beira da cerca e começa. Começa a cantar. Hum. Bom demais, né? Peraí, deixa eu terminar aqui. Então ó, bora fazer bolinho de chuva na sua casa agora, sem errar. Certo, Lorena? Certo. Então se você gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Manda pra todo mundo fazer na sua casa, pra tua sogra. Ela vai fazer, tá? Quero agradecer a vocês. Será? Ou não, meu sogro. Beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tem sogra. Tem sogra, né? Hum. O homem tá tudo sujo, guri. Ele tá almocebo, mas ele quer fazer. Eu chato, o bolo tá embora. Bem de si, ó.